Música Gestantes e bebês terão mais assistência no SUS. 45 milhões de reais serão investidos na qualificação do pré-natal. É um incentivo para que o município comece o pré-natal antes dos primeiros 3 meses da gestação. E para incentivar o aleitamento materno começa a campanha nacional de amamentação. Veja ainda nesta edição do NBR Notícias. Produção industrial cresce em junho. É a primeira alta desde fevereiro. Transferências voluntárias da União já repassaram mais de 6 bilhões de reais a municípios desde o início do ano. Daqui de dentro, por meio desses comandos, os guardas monitoram todos os cantos da cidade. É uma pequena central de monitoramento móvel. E uma reportagem especial sobre o Porto Maravilha no Rio de Janeiro. Uma obra vai mudar a cara da região portuária para as Olimpíadas de 2016. As redes de esgoto, de abastecimento de água e de coleta da chuva estão sendo trocadas. Nos próximos três anos, toda a região será reurbanizada. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção da indústria nacional cresceu 0,2% em junho, em relação ao mês de maio. É a primeira alta depois de três meses seguidos de taxas negativas. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Doze das 27 atividades pesquisadas tiveram avanço na produção, com destaque para os setores de equipamentos de transporte, como aviões e motocicletas, farmacêutico e de veículos automotores. Entre as atividades que tiveram resultado negativo, estão a produção de borracha e plástico e a indústria extrativa. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a produção industrial registrou queda de 5,5%. E a balança comercial brasileira, que registra o que o Brasil importa e exporta, teve superávit de quase 3 bilhões de dólares em julho. É o segundo maior saldo mensal do ano. Foram mais de 21 bilhões de reais em exportações e 18 bilhões de reais em importações. Mais de 6 bilhões de reais foram investidos desde o início do ano em programas de educação, saúde e segurança pública. O dinheiro foi por meio de transferências voluntárias da União. Na cidade de Formosa, a 75 quilômetros de Brasília, a polícia está equipada com novos carros de patrulha e mais homens nas ruas. Seis viaturas que fazem ronda na cidade 24 horas por dia. Doze motocicletas para acessar os lugares onde os carros não podem entrar. Duzentos e quarenta guardas municipais fardados e treinados para auxiliar na segurança dos 108 mil moradores da cidade de Formosa, no estado de Goiás. Antes nós fazíamos só a segurança do patrimônio. Não tínhamos o patrulhamento, porque não tínhamos veículos nem suporte. Fazíamos só a segurança patrimonial. Depois que veio os equipamentos, aí tivemos treinamento e temos o serviço de patrulhamento também. Para reforçar ainda mais a segurança, a cidade de Formosa conta também com esta van equipada com seis câmeras de vigilância. Daqui de dentro, por meio desses comandos, os guardas monitoram todos os cantos da cidade. É uma pequena central de monitoramento móvel. O investimento de um milhão e meio de reais veio dos recursos de transferências voluntárias da União. E só foi possível porque a Prefeitura apresentou o projeto junto ao Pronace, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. A Prefeitura de Formosa inscreveu o projeto no SICONVE, Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse. Todo o trabalho para conseguir o dinheiro é pela internet. A Prefeitura apresenta o projeto, junta a documentação necessária e faz o acompanhamento online do processo. Assim que o projeto é aprovado, segue para a assinatura do convênio. E o dinheiro é liberado pelo banco. A partir agora do segundo semestre, o desembolso das parcelas referente à aplicação dos recursos, ela será feita de forma integrada com os bancos oficiais, de forma totalmente automatizada, indo direto para a conta corrente, tanto das entidades sem fins lucrativos, que podem ser contratadas para esse fim da aplicação dos recursos, quanto para estados e municípios, quando o recurso é direcionado diretamente em programas que vai o recurso diretamente para o Estado ou para o município. Só neste ano, cerca de 8 mil transferências voluntárias foram feitas pelo SICONVE. 77% foram para prefeituras e 13% para entidades privadas sem fins lucrativos, o que corresponde a mais de 6 bilhões de reais em valores transferidos. Por meio do SICONVE, a prefeitura de Formosa pôde aparelhar a guarda municipal e o investimento já alcançou resultados positivos. Com certeza foi uma melhoria muito grande para a Formosa. Com a guarda que chegou, a coisa melhorou. Começou hoje a Semana Mundial de Aleitamento Materno. 120 países participam da campanha para incentivar a amamentação. Aqui no Brasil, o lançamento veio acompanhado do anúncio de 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal no país. Michele teve bebê há dois meses. Mãe de primeira viagem, ela conta que sofreu nas primeiras tentativas da amamentação, mas pelo bem de Sara, insistiu no gesto. Amamentar na prática tem os seus percalços, mas vale muito a pena. É incrível você ver um bebê crescendo, engordando, ficando saudável com o leite que sai de você. Na tarde desta quarta-feira, Michele e outras mães participaram de uma atividade no Hospital Regional da Zanotti, em Brasília. A ação faz parte da Semana Mundial de Aleitamento Materno, que neste ano tem como tema Amamentar Hoje é Pensar no Futuro. No local, elas receberam um dia de beleza, presentes e orientações que vão levar para a vida. Até o dia 7 de agosto, ações como esta serão realizadas por todo o país. O objetivo é incentivar as mães a amamentar seus filhos até os dois anos de idade, pelo menos, e garantir a amamentação de forma exclusiva até os seis meses. A mãe que está amamentando hoje o seu bebê, ela está planejando o futuro do seu filho. Vai ser um adulto que vai ser sadio. Na abertura da Semana Mundial de Aleitamento Materno, realizada no Rio de Janeiro, o ministro Alexandre Padilha reforçou a importância da amamentação para um futuro saudável e anunciou uma verba de 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal em 2.120 municípios. É um incentivo para que o município comece o pré-natal antes dos primeiros três meses da gestação. Desde quando nós lançamos a rede de segonha, agora são cerca de 4.500 municípios que aderem ao pré-natal da rede de segonha. Nós criamos um incentivo que cada município que comece o pré-natal com a gestante antes dos primeiros três meses, ele ganhe um recurso adicional do ministério por esse esforço. Além disso, esse recurso é para o município realizar testes rápidos de gravidez e organizar todo o pré-natal. E os municípios mais pobres vão receber 45 milhões de reais para combater a ranceníase. O plano de enfrentamento à doença vai alcançar moradores de 796 localidades em todo o país. A ação faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que tem como meta retirar da extrema pobreza mais de 16 milhões de brasileiros. E para fortalecer o combate à exploração sexual e ao tráfico de mulheres, a Secretaria de Políticas para as Mulheres e o SESI firmaram um acordo para o enfrentamento à violência. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Ricardo Carandina. Carandina, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bem, Renata, com essa parceria, o assunto enfrentamento à violência e exploração sexual de crianças, mulheres, adolescentes, enfim, vai ser tratado também em cursos que são oferecidos pelo SESI. E a gente vai conversar sobre esse assunto agora com a coordenadora da Central de Atendimento à Mulher Disque 180, Clarissa Correia. Clarissa, como é que vai funcionar exatamente essa parceria? Boa noite. Boa noite. Na verdade, a ideia da parceria é aproveitar a capilaridade que o SESI já tem nos municípios, a oportunidade dos cursos profissionalizantes que o SESI já realiza e a SPM poder inserir os temas de enfrentamento à violência, relações de gênero, enfrentamento à exploração sexual de crianças, adolescentes e mulheres adultas também. Então, a ideia é a gente aproveitar esses cursos que existem para inserir temas que ajudem na autonomia das mulheres, que elas possam se empoderar, ser sujeito de si, ou seja, para além do curso profissionalizante, elas receberem também uma formação cultural. Quer dizer, saber que isso é crime, como reagir, como denunciar. Exatamente. Se desde cedo jovens, adolescentes começam a entrar em contato com esses temas, a gente começa a prevenir esses tipos de violência. Então, eles começam a divulgar mais e saber que isso é crime, que tem que denunciar e começar a mudar a cultura mesmo. Qual é a situação hoje, falando sobre exploração sexual de jovens, de adolescentes, enfim, e da própria violência contra a mulher? Qual é a situação hoje? Existem uma série de políticas públicas, existem instrumentos para denúncia, melhorou a situação nesse campo? Com certeza. No quesito de políticas públicas que são ofertadas para o enfrentamento das formas de violência, nós evoluímos muito dos anos para cá, criando uma rede de atendimento, de atenção às mulheres, que já está presente em todo o país, por meio dos centros de referência de atendimento às mulheres, casas-abrigo, delegacias especializadas. Com a Lei Maria da Penha foram criados os juizados especiais também, então o aparato público para prestar um atendimento e uma proteção cresceu bastante, a cada ano cresce, então agora o Estado está dando realmente respostas para esses tipos de violência. Agora, na questão da exploração sexual e do tráfico de pessoas, por enquanto ele ainda ocorre de uma forma clandestina, as pessoas ainda não estão tão conscientes de que ele é muito presente e ocorre de forma sutis, então ainda tem pouca procura de vítimas desse tipo de violência para os nossos serviços. Geralmente a violência doméstica é o que mais incentiva a pessoa a procurar um serviço, mas cada vez mais também estamos trabalhando para enfrentar a exploração sexual. Obrigado então à coordenadora da Central de Atendimento à Mulher, e lembrando aqui que o número para fazer denúncias sobre situações de abuso sexual, exploração sexual de crianças e adolescentes e também de violência contra a mulher é o DISC-180. Renata. Carandina, muito obrigada pelas informações. De olho na preservação ambiental e também na saúde do produtor, os defensivos biológicos têm ganhado espaço na hora de plantar. Só no último ano, o uso de agrotóxicos biológicos cresceu 75% no país. Bom para o produtor e também para o consumidor. José Ibalde planta hortaliças desde 1994. Primeiro, usou pesticidas, mas há 12 anos cultiva produtos orgânicos livres de agrotóxicos e fertilizantes químicos. Hoje, ele usa os chamados defensivos biológicos, como fungos e vespas. Eu já não estava lá muito interessado em usar venenos, aquilo não estava me fazendo bem. Hoje, existem no mercado mais de 1.500 marcas de agrotóxicos. 72 delas são defensivos biológicos. Não fazem mal nem para a saúde e nem para o meio ambiente. A meta do governo é de que até 2015, eles representem pelo menos 10% do que é comercializado. Só no último ano, o mercado de defensivos biológicos cresceu 75%. Para aumentar a oferta, o registro de novos produtos é uma prioridade. A permissão de venda pode ser pedida tanto pelas fábricas de produtos biológicos, quanto por agricultores, que fazem o defensivo a partir de extratos vegetais. A ideia é manter a qualidade da produção e garantir a sustentabilidade. Então, podem ser extratos vegetais, podem ter outra origem, uma origem mais simples. Por isso, tem menos padrão de qualidade. Para incentivar o mercado, foi permitido tirar das embalagens o selo da caveira, que identifica substâncias perigosas. Para este gerente de loja de produtos agropecuários, as vendas podem ser ainda maiores. A procura de produtos biológicos e orgânicos ainda é pequena e a gente tem incentivado muito os produtores para poder cada vez mais utilizar esses produtos que são mais saudáveis para o ser humano. E com o aumento do uso de defensivos biológicos, quem ganha são os consumidores. Eu acho mais saudável, né? É mais gostoso também, quando a gente prepara, fica mais cheiroso, gostoso, sabe? Porque eu tenho também dois netinhos que eu gosto que eles comam coisas boas, né? Sem agrotóx, né? Futuramente, devia ser tudo sem agrotóx, não era não? Quem está em Londres para acompanhar os Jogos Olímpicos podem contar com uma rede eficiente de transporte para atender melhor o turista. A repórter Daniela Almeida mostra as muitas formas de conhecer a cidade por diversos meios de transporte. A expectativa do governo da Inglaterra é receber durante os 17 dias dos Jogos Olímpicos cerca de um milhão de turistas. Muitos deles vão vir aqui em Piccadilly Circus, atraídos pelo grande comércio e também por aquele letreiro ali atrás. Mas para chegar até aqui ou ir para qualquer outro canto da cidade, a população conta com uma boa rede de transportes. Há exemplos dos táxis londrinos, ou cabs, como são conhecidos esses carrinhos pretos de designer antigo. Os táxis estão disponíveis em todas as partes de Londres, em especial nos pontos turísticos da cidade. A partir das Olimpíadas, parte da frota é abastecida com nitrogênio e não emite gases poluentes. E as linhas de metrô que cortam toda a cidade de Londres aparecem como a melhor opção de transporte público aqui. Rápido e fácil de usar, o metrô é o transporte mais procurado pelos moradores e visitantes de Londres. E corta toda a cidade-sede das Olimpíadas de 2012 e a região metropolitana com a complementação de trens. Basta identificar no mapa a estação desejada do metrô e traçar o trajeto. The Underground, como é conhecido o metrô, também surge como alternativa econômica. É mais barato que andar de táxi. E o preço cai ainda mais se o usuário comprar bilhetes promocionais para um dia ou para uma semana inteira. Para deslocamentos curtos ou para quem não quer perder a vista dos inúmeros pontos turísticos de Londres, a indicação é andar de ônibus. A frota vermelha de dois andares é um famoso cartão postal da cidade. E a maioria dos modelos do charmoso meio de transporte é acessível a pessoas com deficiência. Como em outras cidades europeias, a bicicleta surge como meio de transporte sustentável apoiado pela Prefeitura de Londres. Os adeptos das duas rodas circulam em ciclovias e entre outros veículos. Bem sinalizados e com equipamentos de segurança, os ciclistas são respeitados no trânsito. E até pessoas de fora da cidade como eu, que não tem uma bicicleta em Londres, podem usar esse meio de transporte sustentável. Dezenas de estações como esta, indicadas no mapa, estão espalhadas pela capital britânica. E para alugar uma bicicleta, basta ter um cartão de crédito. A diária pode custar apenas uma libra, cerca de 3 reais e 15 centavos. Então, bom passeio! E uma grande obra de revitalização vai mudar a cara da região portuária do Rio de Janeiro para as Olimpíadas de 2016. É a recuperação de um patrimônio que oferece aos visitantes um museu ao ar livre. Parte do projeto já está quase pronta. Novas calçadas de granito, asfaltamento, iluminação pública, confiação subterrânea, lixeiras e contêineres para a coleta seletiva. Os espaços públicos vão ser ampliados, restaurados e integrados. O que a gente espera é uma transformação dessa área, um novo desenho urbano dotado de infraestrutura de alto padrão. O projeto Porto Maravilha está sendo implantado numa área de 5 milhões de metros quadrados. mais de 450 campos de futebol. São três bairros inteiros e parte de outros quatro que ficam nas redondezas. As redes de esgoto, de abastecimento de água e de coleta da chuva estão sendo trocadas. Nos próximos três anos, toda a região será reurbanizada. Ele é uma região portuária e com o desenvolvimento próprio da própria operação portuária, aquela área entrou em decadência, toda aquela retro área de porto entrou em decadência numa área central da cidade, super infraestruturada. O projeto quer mudar a cara da região portuária do Rio de Janeiro com a restauração de 70 quilômetros de vias e 650 mil metros quadrados de calçadas e a construção de 4 quilômetros de túneis. O patrimônio histórico é outra preocupação. O caminho e os jardins suspensos do Valongo foram recuperados. E aqui, no início das obras, foi encontrado este sítio arqueológico. Ele faz parte do antigo Cais do Valongo. Por aqui, chegaram ao Brasil mais de 500 mil africanos, que depois foram vendidos como escravos. Agora, ele vai ficar assim, aberto à visitação pública. A região vai ganhar ainda o Museu do Amanhã e o Museu de Arte do Rio de Janeiro. A recuperação de qualquer patrimônio é a nossa história. Queira você ou não, tudo surgiu aqui. E nós não podemos nos envergonhar do nosso passado. É do nosso passado que nós vamos construir um belo futuro, corrigindo os erros e aprendendo também com eles. As vias da região também vão passar por alterações. Este é o viaduto da Perimetral. Foi construído nos anos 50 para diminuir o trânsito em vias congestionadas e que não podiam ser alargadas. Mas, com o tempo, acabou contribuindo para a degradação desta área. Moradores e empresas se mudaram daqui. Agora, como parte do projeto Porto Maravilha, ele vai ser demolido. Como alternativa, uma via que passa pelo lugar vai ser transformada em via expressa e vai ser criada uma nova rota. O lugar vai ganhar 17 quilômetros de ciclovias e uma linha de veículo leve sobre pneus. A ideia é privilegiar o uso do transporte público, as bicicletas e as áreas de circulação. Além disso, 15 mil árvores vão ser plantadas na área do Porto Maravilha, A região, que hoje tem 22 mil habitantes, deve chegar aos 100 mil daqui a 10 anos. Alguns já começaram a se mudar para cá. Eu, por sinal, vim para cá justamente por isso que eu não morava aqui. Eu já vim sabendo que haveria esse resgate dessa região que é muito rica. E hoje estou aqui. Construtoras também estão levantando, nas redondezas do Porto, prédios residenciais e comerciais. E para manter o ambiente saudável, esses edifícios devem ter sistemas para economizar e reaproveitar a água e para reduzir o consumo de energia. O morador precisa de qualidade de vida e o projeto Porto Maravilha está trazendo isso. Quem quiser vai poder ajudar a definir metas e estratégias da política de saneamento básico para os próximos 20 anos. A repórter Patrícia Scarpin tem ao vivo as informações. Patrícia, boa noite. Como é que as pessoas podem participar? Boa noite, Renata. As pessoas podem participar por meio de uma consulta pública que está disponível no site do Ministério das Cidades até o dia 3 de setembro. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é o Hernani Miranda, que é da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. Boa noite. Gerente, fale para a gente que tipo de sugestões vocês esperam das pessoas que vão participar dessa consulta. Olha, essa consulta, ela é mais um passo no processo democrático e participativo que o governo federal escolheu para fazer esse plano de saneamento básico para o país. A gente espera contribuições da sociedade em todos os aspectos do plano, mas entendemos que a parte que diz respeito às ações necessárias ao saneamento básico no Brasil deverá ser o maior foco de contribuição que a gente vai receber. E depois desse período de consulta, o que vocês vão fazer com essas informações? Olha, todas as contribuições que nós recebermos serão analisadas e todas as pessoas receberão as respostas do governo sobre a contribuição enviada. E aquelas contribuições que foram acatadas resultarão em uma revisão do plano, e uma melhoria, um aprimoramento que nós esperamos levar algo em torno de 30 a 40 dias para fazer. E a longo prazo, que benefícios esse plano, esse programa pode trazer para a população? Olha, é um plano de saneamento básico, né? Esse tema envolve abastecimento de água, envolve a questão do lixo nas cidades, a questão dos esgotos, das enchentes e, portanto, requer ações de drenagem. Portanto, ele contribui com a sociedade, contribui com as pessoas e com a população, melhorando a qualidade de vida, melhorando a saúde, reduzindo doenças, melhorando a habitação e as ruas onde as pessoas moram, porque ele vai implicar em construções das obras necessárias para melhorar todos esses serviços no Brasil. Obrigada pela entrevista. Renata? Patrícia, obrigada pelas informações. E a partir de hoje, o programa de rádio A Voz do Brasil passou a ser transmitido também em vídeo pela internet. O endereço é este que está na sua tela. O programa especial desta quarta-feira teve a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e da ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, como entrevistados. Lançado há mais de 70 anos, A Voz do Brasil traz notícias sobre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além de informações produzidas pelo Tribunal de Contas da União. Em 1995, A Voz do Brasil entrou para o Guinness Book, o livro dos recordes, como o programa de rádio mais antigo do Brasil. A Voz do Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre às 19h. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Brasil vai ao ar de segunda a sexta-feira.